Fala galera, aqui quem fala é o João Tavares e hoje aqui a gente tá pra mais um vídeo aqui no meu canal Mas um não né, o primeiro vídeo desse canal E hoje eu vou mostrar uma conquista né Uma conquista não, é aliás é uma conquista que eu vou mostrar a minha bike Que ficou pronta depois de um ano e meio, esses períodos aí E eu vou mostrar pra vocês hoje como está ela pintada assim tudo Depois eu vou colocar aí na edição Aqui ó, vou colocar aqui como ela ficou antes e como ela ficou depois Agora que eu vou mostrar pra vocês E eu vou mostrar e esse canal aqui vai ter vários tipos de vídeo Não vai ser só de bike, de vlog Eu vou colocar vários outros tipos de vídeo E é isso, e agora eu vou mostrar a bike pra vocês Que ficou bem top, se liga aí Opa, então, essa aqui é a minha bike Como vocês podem ter visto nos take aí Então, essa bike aqui é... ela veio... Ela tem cara de nova Mas vocês vão ver que ela tem uma história por trás Porque essa bike aqui, ela tá com as peças tudo nova Mas o quadro, ele tem mais de 40 anos Mais de 40 anos E vocês podem perceber que ela foi pintada Pela pintura que é nova, né? A pintura é nova E foi pintada Os pneus, como vocês podem ver São pneus B-Max E banco de XR O canote foi meio difícil de colocar assim Colocou aqui, soltou Mas a nós deram dele Claro que não fui eu que montei Só que tive pessoas que me ajudaram Então, é nóis E eu coloquei Mais algumas coisas Deixa que eu mostro pra vocês Então, eu tô aqui com a minha bike E isso daqui é o guidão Esse guidão aqui Ele peguei usado Esse guidão aqui não é novo O que falta nele? Lixar e pintar Só Eu ia colocar um guidão Que eu tinha comprado Eu ia comprar um guidão Que eu tinha comprado Pra colocar Pra colocar aqui Só que não deu certo Porque ele ficou muito frouxo aqui Porque não tinha as ranhuras O guidão E essa mesinha aqui Que tem Essa mesinha Ela tem ranhura Mas o guidão não tinha ranhura Então, ela pegou um guidão Com ranhura Pra colocar aqui E acabou que deu certo Esses freios aqui Como vocês podem ver São Freio a disco E A monarca e a pintura, né Que deu um pouco de trabalho Tipo, tava toda detonada E é isso Aqui Aqui saiu um pouco Mas não tem problema não Faz parte Pneu 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 Como vocês podem ver Pneu 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 E o E essa corrente aqui Também é nova Essa corrente aqui Também é nova E Essa coroa Também é nova Só os pé de vela Que são Que pegou Usado Porque não tinha pé de vela E os pé de vela Que tinha Tava tudo esplanado Aí Deu boa, né Deu boa sim E E E é isso, né Agora eu vou dar um rolê com ela Só fala um negócio Eu não sou muito dessas coisas De empinar a bike Eu não consigo empinar Só vou dar um rolê aqui entre a rua E vou mostrar pra vocês como que Ela é andando assim Como ela fica boa Eu não consigo empinar, mas eu vou tentar dar uns graus aí É nóis Agora eu vou dar uma volta com essa bicicleta aqui Como vocês podem ver, bem bonita Bem show E agora eu vou dar uma volta com ela Só não manjo uns graus Vou andar normal Ai caramba, deu certo Então galera Esse daí foi o vídeo da minha bike O que vocês acharam da bike Se achou bonito Se achou legal Se vocês gostariam de andar nessa bike Deixa aí nos comentários Aí embaixo Se inscreva no canal Ativa o sininho de todas as notificações E dê like É isso Falou E fui E aí E aí E aí E aí